acessórios que completam e destacam ainda mais o Sr. Nissa Kicks 2022 o cliente na primeira etapa instalou rodas, envelopamento de teto, frisos lateral e agora nessa segunda etapa instalamos as maçanetas cromadas e as longarinas do padrão original de fábrica está mostrando em mais detalhe o acabamento dessa peça única é apenas uma sobrecapa, não é feita a remoção e substituição da maçaneta mantendo a originalidade do veículo esse acessório e absolutamente toda a linha de acessórios para o Sr. Nissa Kicks você encontra aqui na DK DK13000 Acessórios, a loja que tem prazer em atender você encontra também na DK13000 Acessórios, a loja que tem prazer em atender e eu deixo prazer em atender você encontra no botão original de fábrica aqui no botão original de máquina você encontra agora no botão original de fábrica você encontra aqui no botão original de máquina